Música Que, que hilário que tu tens? Tenho 55 anos. Qual é o teu nome de super-heroína? Olha, o meu nome é Gabriela, mas eu acho que o meu nome de super-heroína é Mamã da Kika. O que faz um super-herói? O que faz um super-herói? Um super-herói faz muitas coisas, mas eu acho que essencialmente pega em situações comuns da vida real e tenta melhorá-las e tenta ajudar a ultrapassar os desafios e as dificuldades. O que é preocupado na tua vida diária? Ai, faço tanta coisa. Eu sou psicóloga, um pouco de uma associação que criei com a minha parceira e amiga, Fátima Monteiro, que é o projeto Kika Juntos por Grandes Causas e trabalhamos na ajuda ao próximo em diversas valências, que são as várias causas que temos em Portugal e no mundo. Quais foram os maiores desafios na minha vida foram dois? Sim, os maiores mesmo foram dois. Foi o Manu, que foi o meu filho adotivo, que adotei muito doente e que conseguimos, felizmente, estabelecer a saúde ao longo destes anos todos. E foi um desafio muito grande que me ensinou a pensar menos em mim, a pensar mais no outro. Eu, que não tinha tido filhos ainda. E, a seguir, o maior desafio foste tu. Foi o teu nascimento, foi ultrapassar algumas barreiras, foi o ser capaz de olhar para a vida com outros olhos e descobrir que a alegria e a aceitação dos desafios que a vida nos coloca é sempre a maior forma de ultrapassar. Como é que conquiste tu era tratado? Olha, com muita força de vontade, com muita paciência que eu não tinha e que tive que aprender. E eu acho que, abrindo o coração e tentando encontrar o melhor de cada situação, é sempre uma forma de ultrapassarmos qualquer desafio na vida. Já existe vontade de desistir? Não, nunca senti vontade de desistir. Eu nem sequer sei o que é que é isso de desistir. Acho que as aprendizagens servem para nós continuarmos e para evoluirmos e, portanto, não há nunca nenhuma vontade de desistir porque há sempre uma forma de resolver a situação seguinte, o desafio seguinte, usando as aprendizagens do que já vivemos para trás. E porquê é que não desiste? Olha, eu não desisti porque, para além disso não passar pela cabeça, eu não posso desistir porque nós, quando desistimos de coisas que são importantes para nós e que são importantes para a vida dos outros, estamos a desistir de nós e estamos a desistir do mundo. E, por isso, eu acho que nunca vou desistir de nada e eu acho que tenho uma solução, mesmo que eu ainda não saiba qual é. De contado, de onde vai a tua inspiração? Olha, vem de várias fontes, de vários sítios. Eu sempre vi a minha avó e os meus pais sempre a ajudarem as outras pessoas que tinham dificuldades ou que tinham menos possibilidades. Vi a minha mãe a ensinar a ler e a escrever os idosos da aldeia que não tinham andado na escola. Vi ao meu pai a ajudar as pessoas sem abrigo e a trazê-las para a nossa casa por altura do Natal. Sempre os vi ajudar toda a gente, sobretudo os desconhecidos e, portanto, fui-me inspirando neles. E depois vieste tu, que és a minha grande inspiração. Que és uma pessoa tão boa, tão resiliente, tão forte, que ultrapassa tudo e que acha que está sempre tudo bem e vê sempre uma luz ao fundo do túnel, que eu não tenho como não me inspirar todos os dias. Do que é que tenho mais orgulho? Olha, o que eu tenho mais orgulho é de ver que os meus filhos seguem estes passos e também são pessoas muito boas, muito generosas, que se preocupam com o próximo e que nos fins de semana e nas férias, em vez de estarem a fazer tantas atividades que os jovens e as crianças costumam fazer para se divertirem, estão interessados em ajudar o próximo, distribuir comida às famílias, em fazer bonecas vestidos para enviarmos para a África, em ajudar nestas tarefas todas. Ter-vos passado estes valores e saber que isto é importante para vocês é, de facto, o meu maior orgulho. Como é que achas que o mundo pode ser melhor? O mundo pode ser melhor se nós todos assumirmos o nosso papel de corresponsáveis pelas coisas todas que nos acontecem. Não ficarmos sempre à espera que sejam os outros ou as entidades ou os governos ou o que é que seja a resolverem as situações. É que cada um olhe para si mesmo e veja o que é que pode fazer para melhorar. Nós podemos sempre fazer qualquer coisa. Nós nunca temos tão pouco que não possamos dar alguma coisa a alguém nem que seja um sorriso ou uma palavra amiga. E acho que esta corresponsabilidade que temos todos em construir um mundo melhor tem que ser mesmo o que podemos desenvolver em cada um de nós. E aí